Eu sou um novo poder, anda, anda, anda Eu sou um novo poder, anda, anda, anda Me vejo perdido em meu coração Despartido, dia em que eu te conheci O tempo passou, vai nas palmas, vai, vai O tempo passou e só lembranças me restou Mas eu não quero mais te ver Assim, em que eu sou um novo poder, a noite Já não vou me importar Hoje eu quero, hoje eu quero me deixar Hoje eu quero me deixar levar Em tua casa eu vou medo A noite, eu vou me importar A noite, eu vou me importar Vamos, vamos, vamos Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL